Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e aqui esse vídeo é para você que enviou essa questão, será que eu sou magro e consigo ganhar massa magra? Você é magro e quer ganhar massa muscular? Você que é o ectomorfo, pessoa com estrutura menor, já nasceu com peso menor, vive com peso baixo e quer ganhar massa muscular, quer hipertrofiar, então será que isso é possível? Claro que sim, claro que sempre, só inicialmente comentando, procure sempre a orientação de um profissional da educação física para prescrever o seu treino, e o que ele deve prescrever então para realmente você ganhar massa magra, hipertrofiar? Olha meus amigos, basicamente a regra é muito simples, é muito fácil, claro que tem que ter foco, determinação, disciplina, assiduidade nos treinos, fazer uma boa prescrição e periodização, mas basicamente você tem que ter a questão, dois aspectos, o estresse mecânico e metabólico na sua musculatura, então de novo, para você que é magro, quer ganhar músculo, quer ganhar massa magra, você lá na sala de musculação, precisa ter o estímulo para hipertrofiar, que é o estresse mecânico e metabólico, você tem que estar lá na sua prescrição, no seu equipamento, no supino, no leg press, no equipamento que você tiver, tem que ter um estresse mecânico, não pode ser uma carga muito leve, muito fácil, claro, o profissional vai te orientar depois das primeiras semanas de adaptação muscular, domínio da técnica do movimento, ele já vai partir depois dessas primeiras sessões de treinamento, ter que causar para você um estresse mecânico, a carga tem que ser moderada para a intensa, moderada para a intensa, você tem que causar um estresse mecânico na musculatura, a musculatura precisa sair da zona de conforto, está muito em moda hoje em dia falar zona de conforto, pois é, a nossa musculatura precisa sair da zona de conforto, se a carga estiver leve, você não vai hipertrofiar muito dificilmente, e você não vai ganhar tão sonhado aí, massa magra, peso corporal aumentando de uma maneira saudável, não de gordura, mas de músculo, então você precisa ter um estresse mecânico, e o segundo segredo é o estresse metabólico, que através desse então estresse mecânico, você vai criar um caos aí, um estresse metabólico na sua musculatura, e com isso é o fenômeno do catabolismo, você vai catabolizar, produzir íons H+, toda uma acidose na sua musculatura, que isso sim, pós treino com uma boa alimentação, hidratação, sono, carboidrato, bem dosado e proteína, sim, uma gordura saudável, na fase pós treino de anabolismo, após o estresse mecânico e metabólico no treino, do catabolismo, pós treino você entra no anabolismo, e aí após a somatória de algumas semanas com estresse mecânico e metabólico, sono, hidratação e uma boa alimentação, carboidrato, gordura e proteína, sim, aí sim, com muita disciplina, você começa sim a hipertrofiar, você que é magro, que é o ectomorfo, começa a ganhar massa magra sim, de uma maneira geral, bíceps, tríceps, quadríceps, peitoral, dorsal, enfim, panturrilha, mas precisa causar sim esse estresse mecânico e metabólico na sua musculatura, então cargas leves vão dar o resultado que você tanto está almejando aí, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir, compartilhe com mais amigos e se inscreva aqui no canal, área de treino, meu nome é Newton Nunes, um abraço, até o próximo vídeo!